Jornalista niteroense, escritor, pesquisador e apaixonado por carnaval. Ele conquistou o Prêmio ESSO de Melhor Contribuição à Imprensa em 2012. Hoje eu converso com Aydano André Mota. Aydano, muito prazer em recebê-lo aqui. E você, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência, não só da imprensa carnavalesca, mas os teus conteúdos contribuem muito pra qualidade, pra divulgação e pro melhor entendimento da festa carnaval. Que você sabe que muita gente, embora muitos cariocas, não conhece nem como funciona a estrutura do carnaval. Então é um prazer muito grande te receber aqui. Eu te agradeço demais. Mauro, a honra é minha, eu sou um fã seu. E estava já com invejinha de todos os meus amigos que vieram aqui. Eu falei, quando é que vai chegar a minha vez? Aí chegou. Chegou, né? Hoje nós vamos conversar especificamente do lançamento dos enredos que aconteceu no dia... 30. 30, né? De agosto. Na cidade do Samba. O lançamento do enredo é uma festa que a Liga promove, onde as escolas criam pequenos esquetes de 12 minutos pra poder explicar melhor os enredos pros espectadores e tudo isso. Mas antes de tudo, vamos falar um pouco da tua carreira, do teu início, da tua relação com carnaval. Como é essa trajetória? Eu sou de Niterói, né? Como você disse aí na minha pequena bio. Enfim, estudei, me formei lá na querida Universidade Federal Fluminense. E não tinha nenhuma ligação anterior com o carnaval. Nenhuma. Todas as pessoas que eu conheci no carnaval têm sempre uma ligação. Uma mãe que foi baiana, um pai ritmista, um tio que levou... Eu não tenho nenhuma. Assim, porque a classe média, a elite de Niterói, ela não gosta de carnaval, especialmente de escola de samba. Então, na minha adolescência, eu viajava pra região dos lagos, especialmente pra região serrana do Rio e tudo mais. A minha ligação com o carnaval vem do jornalismo. Em 1988, eu fui credenciado pra cobrir o desfile pelo Jornal do Brasil, pelo finado Jornal do Brasil. E aí me encantei pelas possibilidades de contar essas histórias todas que tem no carnaval, né? Histórias que nós conhecemos, várias que a gente nem tem oportunidade de contar porque é um volume gigantesco, né? De uma festa muito invisibilizada, de um setor muito invisibilizado. Eu costumo dizer que escola de samba é uma coisa quase secreta, porque todo mundo só vê na transmissão ali do desfile... Uma caixa preta, né? Uma coisa... Total, uma coisa totalmente oculta. A gente já tá no meio do processo nesse momento, né? Já tá no processo de escolha de samba com ele já meio adiantado, enredos definidos. Então, assim, eu passei esses anos todos, desde 88, contando histórias do carnaval, contando histórias que eu acho fascinantes, de artistas desvalorizados, subvalorizados, subestimados, muito por uma sociedade muito racista ainda, muito excludente, né? Uma festa criada pelos negros, e eu fiz isso esse tempo todo e quero continuar fazendo. Porque, pra mim, é uma honra ter esse privilégio de conhecer e conviver com essas pessoas, com artistas como vocês, né? Você, inclusive, também é um artista dessa grande loucura que é o carnaval. Ué, me fala uma coisa, por que você acha que o carnaval carioca, especificamente o carnaval carioca, tem essa invisibilidade que você colocou aí? É a maior festa popular carioca, sem dúvida, é uma das maiores arrecadações de prefeituras, de governo, e é um espetáculo maravilhoso, é, sem dúvida, o maior espetáculo da Terra em Céu Aberto, eu acredito que seja ainda. Mas por que você acha que o carnaval, ele tem esse invólucro que não vai para outras, as pessoas... Você vai para um carnaval de Nice, né? Acho que todo francês conhece o carnaval de Nice, pode falar, pra lá, pra lá. E, principalmente, os seus artistas. Quando eu falo artista, eu não falo só a classe carnavalística. Eu falo mestre-sala, porta-bandeira, diretores de bateria, né? Eu não vejo a maior, repito, a maior festa popular do mundo se espalhar pelo estelo pela cidade. Eu atribuo isso a ser uma festa oriunda das periferias do Brasil. Nada que vem das periferias do Brasil é bem recebido pela elite intelectual. O Brasil é uma sociedade em disputa, né? O tempo todo em disputa. Você tem uma exclusão voluntária, determinada, por parte da elite, que limita várias manifestações. Limita, criminaliza, cerca de preconceito, de intolerância. O carnaval está ligado a isso. Por isso, ela não ganha, o carnaval não ganha o espaço na vida brasileira que deveria ter. Se a gente parar pra pensar, só no desfile do grupo especial, são 36 mil artistas. Se a gente pensar o desfile como um espetáculo, né? Um espetáculo único. São 36 mil artistas, 3 mil por escola, que se apresentam durante dois dias e madrugadas, num cortejo, lá num palco parado, eles não se conhecem, eles não ensaiam todos juntos, eles não vestem a roupa antes, como em qualquer peça teatral, eles não manejam os muitos equipamentos que eles carregam por esse cortejo, inclusive os carros alegóricos, que hoje são prédios de 3, 4 andares sobre rodas. E tudo funciona, sei lá, em 98% das vezes, 2%, 3% deu errado. Essa descrição que eu fiz, se a gente falasse de uma festa na Alemanha ou no Japão, o mundo celebraria orgulhoso essa conquista. E essa festa acontece todo ano no Rio de Janeiro. E é normal, é rotineiro. Se você pensar nos seus desfiles, quantos deram errado? Quantos tiveram problemas? A minoria, a minoria da minoria, os outros todos passaram ali impecavelmente. E a gente não consegue contaminar a sociedade com esse orgulho, que é, para mim, eu demorei a aceitar isso, a eu mesmo dizer isso. Mas eu não tenho dúvida que o carnaval é a melhor cara do Brasil. Se tivesse que sentar uma grande qualidade brasileira, entre todas... É uma festa democrática, onde as classes se juntam, o pobre manda no rico, e o contínuo pode ser o seu diretor de harmonia, você é o grande empresário, né? É uma festa que, naquele momento, nivela todo mundo. Isso. E a importância dessa festa, eu ainda repito, ela é velada, ela é esquecida. Não existe um conhecimento que seja, pelo menos, o superficial. Todo carioca devia dizer, eu sou da cidade do carnaval. É assim, eu sou do Rio de Janeiro, a cidade do carnaval. Devia ser assim que as pessoas... Podíamos lançar esse slogan. Sim, sem dúvida. Porque é uma coisa assombrosa. Então, assim, eu estou pesquisando para um livro que eu estou escrevendo, a história do Joãozinho 30. E aí eu fui apresentado a um personagem, que eu só sei o apelido, que é um ferreiro do Salgueiro, em 73, 72 ou 73, um ferreiro chamado Toninho, que disse para o João que ele, Toninho, conseguia fazer a estrutura metálica do carro a ponto de permitir botar destaques em cima do carro. Eu não consegui descobrir nenhum nome de batismo dessa pessoa que fez uma coisa revolucionária para o carnaval, que mudou a lógica da festa. O João está em várias contribuições para o carnaval, né? E o João, que é, para mim, o grande artista do carnaval em todos os tempos, contribuições de uma criatividade única. Porque, se a gente pega um cineasta, ele está acrescentando dados criativos a uma arte já disseminada há um século. Enfim, ele acrescenta novos itens, se ele for muito criativo. O carnaval é uma criatividade permanente. Quantas soluções você já não teve que dar para... Isso também envolve uma disputa, né? Então, você tem que ficar se recriando a cada ano, você tem que se reinventar a cada ano e buscar justamente isso, as soluções. Então, não basta você ser o artista. Ah, eu só desenho, figurino e carro alegórico. Não. Você tem que ter essa relação com a ferragem, com a carpintaria, com o efeito especial. Hoje em dia, com a iluminação, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, a figura também, falando um pouco dessa invisibilidade do carnaval como um todo, a figura do carnavalesco, com a inunda das funções que ele exerce e que ele acumula de responsabilidades em qualquer lugar do mundo, você não tem isso. Você vê um cinema, você passa lá os créditos, você vê lá o figurinista, 500 assistentes, é um cenógrafo, 500 assistentes. Aqui você é figurinista, você cria o enredo, você pesquisa o enredo, você divide o enredo, você cria suas alegorias, faz as fantasias, vai para o barracão, trabalha, monta, desmonta, cai morto na quarta-feira de cima e ganha por um. Ganha por um e vive isso de uma maneira... Porque é uma reunião de apaixonados, né? Outra palavra que eu impliquei durante um tempo, que apaixonado parece um irracional, né? Parece uma pessoa que... Mas, na verdade, nós somos, né? Essa festa da qual a gente vai falar daqui a pouco, na sexta-feira, tinha um monte de gente lá que foi lá porque se tem uma coisa de carnaval de escola de samba, a gente simplesmente vai. Não tem nada que nos impeça, nada que nos atrapalhe para ir, para estar junto, porque nós somos uma... Eu até criei essa expressão, uma etnia. Como existem os Yanomamis, como existem os Pataxós, como existem os Tupinambás, existe a etnia carnavalesca. A gente não precisa dar um nome para ela, mas, assim, é uma etnia. A gente tem pontos em comum, nós todos, e que eu cheguei nisso via jornalismo e me contaminei completamente. Assim, na pandemia mesmo, fiquei organizando cesta básica para o pessoal que estava precisando, porque ficou no sufoco e tudo mais. Virou uma causa. Encontrei o prefeito num casamento, em uns dois meses, logo depois da morte da nossa querida Rosa Magalhães, interna, artista, das maiores que a gente teve. Ele me cumprimentou, me conhece, por causa do jornalismo e tudo mais. Eu, prefeito, tudo bem? Ele ia falar alguma coisa, eu nem deixei ele falar. Falei assim, o que você vai batizar para o membro da Rosa Magalhães? Imediatamente. Eu só estava preocupado em falar isso com ele. O resto, eu nem prestei atenção no que ele falou, porque não me importa. E ele vai batizar a cidade do Samba 2, onde serão os barracões da série ouro. A cidade do Samba 2 é uma obra que a prefeitura vai promover para colocar as escolas da série ouro, que é a série que está abaixo do grupo especial. Isso. E aí vai chamar, parece que vai chamar Fábrica do Samba Rosa Magalhães, parece que o nome vai ser esse. Como eu defendo isso, o prefeito de Nilópolis, o Abraãozinho, é estorturei ele para ele batizar algum lugar da cidade com o nome do Loílo. que faça a mesma coisa em relação ao José Antônio, que é todos os artistas do Carnaval, porque é dessa valorização para fora das fronteiras carnavalescas que vai fazer a festa maior. Eu vou te falar uma coisa. Existem profissionais dentro do Carnaval que desconhecem a trajetória de grandes artistas do Carnaval. Demais. Isso é inconcebível. Eu acho que se você exerce uma função de carnavalesco, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer quem foram os seus antecessores. Sem dúvida. Quem criou isso? Quem conheceu isso? Eu trabalhei com profissionais que eu perguntava assim, gente, vamos fazer uma homenagem ao Oswaldo Jardim? Porque a escola adora o Oswaldo Jardim. O Fernando Horta adora o Oswaldo Jardim. E a profissional falou assim para mim, eu não sei quem é o Oswaldo Jardim. Nossa, não tem nem vergonha, né? Podia ficar quieta, pelo menos. Não, mas a minha preocupação maior foi... Eu falei, mas não conhece o Oswaldo Jardim? Foi carnavalesco da Tijuca? Não, eu não conheço. Eu não vi a preocupação dessa profissional sentar no computador... Espera aí. Isso. Ih, Oswaldo Jardim. Não. Continuou sem saber quem é. É muita vergonha. Então falta. Entre os jornalistas também tem muito esse problema. Porque como não é valorizado ao longo do ano, quando chega na época do carnaval, hoje tem muitos jornalistas mais jovens que vão para Sapucaí sem saber a história de inência, sem saber por que funciona. Sabe o meu nome? Por exemplo, muitos colegas assessores de comunicação das escolas enfrentam na época ali, na temporada mesmo de janeiro, fevereiro, a reta final ali, jornalistas que ligam para perguntar a cor da escola. Isso não é... Ah, tá... Você botou um mentiroso aqui na cabeça. Não, é verdade isso. Acho que hoje nós temos, através da internet, um grupo de profissionais que são diretamente voltados para o carnaval. Mas anteriormente era justamente o pessoal do esporte que fazia carnaval. Era Arlenio Livio, era todo aquele pessoal da Rádio Nacional, mas eles eram ligados ao esporte que você pegava e jogava para o carnaval. Existia essa relação do futebol e do carnaval. Muito por causa do evento ao vivo. Acho que a ligação era essa, era o evento ao vivo. Durante muito tempo, a própria transmissão da Globo foram locutores do futebol que fizeram, né? O Kleber Machado, o Luiz Roberto... Exatamente. O Léo Batista lá atrás, o Paulo Stein na fase aúria da manchete. Porque acho que é um evento ao vivo, né? Mas são eventos totalmente diferentes. As pessoas tentam fazer uma conexão entre futebol e carnaval que não existe, na verdade. São só duas festas brasileiras, mas nada. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o jornalista Aydano Mota. Adrino, vamos ver umas fotos agora, no início do segundo bloco? Olha só. Isso aí é o meu local de trabalho, não sabe por cair. Que é o seguinte, debaixo do módulo 1 de julgamento, eu fico aí para comentar para o Jornal Globo, é o que eu faço nos últimos cinco anos, enfim, na avenida. Por que é esse lugar? Eu decidi que eu tinha que ver todas as escolas do mesmo ponto para ter um mínimo de igualdade no meu comentário. Se eu vejo uma do primeiro módulo e uma lá do último módulo, eu vou ver uma escola eventualmente correndo e vou ver outra desfilando com toda a calma. Então, não é justo. Eu entendo que não é justo. Eu vejo todas desse lugar e reporto o que acontece ali. Estou sentado no chão porque não tem lugar para ficar dentro da pista e aí eu fico ali sentado no chão. Inclusive, aquela mão que está aparecendo ali é a mão de um amigo meu, do Paulo Newton, que fica ali atrás, numa frisa. Eu estou aí há tanto tempo que eu já entrei para a frisa dele sem ser. Sem ser. Então, a gente faz compra junto ali do que comer, do que beber, para ficar ali nesse espaço aí, o meu local de trabalho, com muito glamour, como você pode ver. É verdade. Esse é um momento que eu guardo com muito carinho, que foi a volta do Joãozinho 34 da Beja Flor, muitos anos depois de ele ter saído da Beja Flor. Foi um encontro para a inauguração do Centro de Memória da Beja Flor. E aí eu fiz essa foto com o Neguinho da Beja Flor e com o Joãozinho 30. E aí, interessante que anos depois, o Neguinho me pediu, me perguntou, se eu tinha uma foto dele com o Joãozinho 30. Porque ele não tinha. Ele não tinha nenhuma foto com o Joãozinho 30. Eles, que são parceiros, chegaram juntos à Beja Flor, em 76, para construir a história da Azul e Branco de Neuópolis. E esse foi um momento muito emocionante, a quadra lotada para receber de volta o filho mais famoso da história da Beja Flor, que é o Joãozinho 30. É o filho mais famoso do Carnaval, né? Do Carnaval inteiro. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho e Beja Flor, como cantam, né? Maria Bethânia, Caetano Veloso, como cantam. E aí eu fiz essa foto aí, eu com um pouco menos de cabelo branco. Nesse dia, Mauro, o Joãozinho me contou uma história que, assim, mais uma história que parece mentira, mas é verdade, do Carnaval. Quando ele começou na Beja Flor, a Beja Flor fazia os carros em Neuópolis e eles vinham empurrando de Neuópolis até o centro do Rio para a distribuição. desfilar no Carnaval. Não tinha barracão perto do local de desfile. E ele que faz a sugestão de levar os barracões mais para perto. Mais para perto. Núlson é com o Rei da Leão, que é o primeiro Carnaval dele na Beja Flor, que ele já começa campeão. o Abre Alas foi feito no Barracão da Mocidade Independente, que já era perto do... Do São Bodo. Do São Bodo. Ali na Praça, onde você trabalhou ali? Você trabalhou na Mocidade? Não, eu comecei a fazer o projeto da Mocidade ali, mas foi no ano da inauguração da Cidade do São. Ah, sim. Então, você chegou a pegar ali o barracão da Praça, onde? Sim. No meio do processo já fizemos a mudança para o barracão da Praça. O Abre Alas, da Beja Flor naquele ano, que eram os bichos do jogo, porque era um enredo sobre o jogo do bicho, não é com a Rei da Leão, foi feito no Barracão da Mocidade, que o Castor... O Alise pediu ao Castor de Andrade para ceder, porque era muito grande o carro. Ué, André, a figura do Joãozinho 30 também se enquadra nesses personagens que acabam sendo, por mais relevância que ele tenha... Muito menor do que merece. Eu não digo esquecidos, mas acho que é difícil que um brasileiro não conheça o nome do Joãozinho 30. Mas, para o carnaval em todo, para os profissionais de carnaval, é importante que você fale agora quais foram as contribuições e as grandes... Não queremos antecipar o seu livro, mas quais foram as grandes contribuições que o João promove para a festa ali, exatamente para o Marquês de Sapucaí. É, o João... Eu entendo o João como um artista do tamanho do Ascarni Maia, desse tamanho aí. Exatamente. Entendeu? Do tamanho do... Sei lá, do Machado de Assis. É desse tamanho. É nessa prateleira que o Joãozinho 30 tem que estar e que não está. Esses outros artistas que eu citei são muito mais celebrados do que os artistas do Carnaval e o Joãozinho 30 em particular. O Joãozinho, como eu disse, é o maior artista de... Se eu tivesse que apontar o maior artista do Carnaval em todos os tempos, para mim, é o Joãozinho 30. A contribuição dele é na criatividade para a construção de enredos. A gente pode citar uma... Sei lá, uns 10 enredos do João que são absolutamente incríveis, surpreendentes. São insanos. É, assim, que você... Eu sempre faço o exercício de tentar pensar antes. Pensar antes assim, como é que será que foi antes do que você ver a coisa consumada na avenida, é mais fácil de você captar aquilo. Como é que ele pensou nisso antes? Como é que ele pensou na Lapa de Adão e Eva, por exemplo? Né? Eu vou pegar Adão e Eva e vou juntar com a Lapa. Como é que surge essa... Isso me fascina. Eu perguntei isso muitas vezes. Eu entrevistei o João várias vezes. Não era um personagem fácil de entrevistar. Ele era uma pessoa muito impaciente com dar entrevista, com ser didático. Ele não era muito didático, assim. Várias vezes o João me... É... Eu descobri o Joãozinho em 30 em Rato Surubus, em 89, na Beija Flor. Foi meu segundo ano na Avenida. Eu nunca tinha ouvido falar da Beija Flor. Eu sou torcedor da Beija Flor hoje e sou torcedor da Beija Flor por causa do desfile de 89, por causa de Rato Surubus. E aí eu descobri, falei, meu Deus, quem fez isso? Quem fez isso? O Joãozinho em 30. Não só ele, mas naquele momento, né? A autoria estava muito com ele. E aí eu fui atrás e descobri quem era aquela pessoa que eu falei, esse é o gênio que eu vou ficar perto. Pensei assim. E aí, assim, eu permitia que o João fizesse qualquer coisa comigo. Então, assim, várias vezes ele brigou comigo, me expulsou do barracão porque não gostou de perguntas que eu fiz. e ele me expulsava e no dia seguinte eu voltava sem qualquer vergonha nem dignidade. Eu voltava sem o menor problema porque eu queria viver a oportunidade de estar perto de um gênio absoluto. E o João, eu vim a descobrir depois, ele não só foi um gênio na formulação de enredos e desfiles, como também no uso de materiais no carnaval. É verdade. É ainda mais assombroso ele ter a ideia de pegar... todo mundo já foi à festa de criança, todo mundo já viu aquela forminha prateada que fica o brigadeiro, o docinho, o cajuzinho ou o pratinho do bolo. E só o Joãozinho teve a ideia de virar aquilo e transformar aquilo numa espécie de espelho que iluminava o carro alegórico. Gente, você é de uma genialidade que não tem tamanho. Entendeu assim? Eu tive a oportunidade e sempre elejo esse ano como fundamental na minha carreira. Eu trabalhei por nove anos com o Max Lopes, que era mais tradicional, que era aquela coisa mais... Ali eu conheci um carnaval diferente. Mas foi trabalhando com o João na Viradouro, no Tereza de Benguela durante um ano, e quando o Max sai da Viradouro, o Zé Carlo Monasso, que era o atual presidente da Viradouro, ele me convida para fazer a transição do Max para o João. E a contribuição que o João promove a minha carreira é fantástica. Porque ali, naquele um ano, não que ele me ensinasse faz assim, faz assado, mas eu, já pegando, eu ouvi frases assim que eu levo até hoje. Tipo, pinta de branco que de longe é tudo igual, pinta de preto que some, pega essa estampa, aumenta e fragmenta durante a aula, em todo o cortejo da passagem da aula. E você só vai entender na hora do resultado, quando fica pronto é que você entende o que ele falou lá atrás. E ele tinha uma criação caótica. E isso me incomodava muito, porque eu era muito certinho, tem que ser assim, tem horário, coisa e tal. E o João era morto. Na primeira semana que ele estava trabalhando lá, quando deu sete horas, assim, o João, estou indo até amanhã. Está indo para onde? Estou indo para casa. Não, vamos começar agora. E ele trabalhava a noite toda, ele virava a noite. o João era uma pessoa que vivia literalmente o espaço. Ele morava no barracão, ele dormia no barracão. Existe uma foto clássica, que eu não me recordo agora do fotógrafo, do artista, que tem ele dormindo numa plataforma lateral de um carro alegórico, numa posiçãozinha assim, meio fetal, meio de... Era aquilo. Era aquilo. Então, eu sempre, eu elejo esse ano como o mais importante da minha carreira. Ah, sim. Porque ali, ele falava uma coisa para mim, ele falava assim, Mauro, o carnaval pode tudo. O carnaval pode tudo. Qualquer arte se enquadra no processo criativo do carnaval. Qualquer arte, qualquer uma que você pegue no mundo vai encaixar no carnaval. Então, eu agradeço muito ao João por ele ter me dado essa abertura e essa luz. Aí, eu acabei juntando o clássico do Max Lopes com essa loucura que você citou aí do Joãozinho em 30. Isso criou essa figura aqui. Ele, eu, quando eu pesquisei a história da Beja Flor para o meu livro, que eu escrevi sobre a Beja Flor, ele, no capítulo, na parte dele, eu descobri coisas muito impressionantes. Assim, ele era bicampeão do carnaval com o Salgueiro, ele era o dono do carnaval carioca naquele momento, 74, 75. E aí, ele chama o Osmar Valença, então, presidente do Salgueiro, dizendo que ele estava preocupado com o crescimento do tráfico de drogas no Morro do Salgueiro. Ele estava preocupado com aquilo, ele queria fazer um trabalho para evitar que as crianças, olha só, no meio dos anos 70. E aí, o Osmar ouve aquilo e, tá bom, vamos ver. Depois a gente vê e tudo, o João entendeu que não ia acontecer nada e saiu do Salgueiro. E aí, a Beija-Flor convida, não tem parâmetro no carnaval de hoje um convite tão despropositado. Porque é como, eu não consigo dizer uma escola, é como se o Tarcísio Zanon, hoje, campeão do carnaval na Poderosa Viradouro, trocasse a Viradouro por uma escolinha lá da Intendente Magalhães do último grupo. Porque as distâncias eram muito maiores. Naquele momento do carnaval, você tinha as escolas grandes, Mangueiro, Salgueiro, Império, Portela, e as outras eram muito inexpressivas. A Beija-Flor, então, era uma escola da Baixada Fluminense, que nem do Rio É, que tinha acabado de fazer enredos de exaltação à ditadura militar que foram mal vistos pela elite intelectual do Brasil, já ali sofrendo com as durezas do regime, as crueldades, os crimes cometidos naquele período de arbítrio. E o João Troque vai para a Beija-Flor e aí, ele transforma a Beija-Flor. Ele não foi só fazer carnaval. A Beija-Flor, pouca gente sabe disso, o azul da Beija-Flor era azul claro. era azul como o da Vila Isabel hoje. Ele, porque a Beija-Flor é afiliada da Portela, ele inaugura o azulão, esse azul bique, digamos assim, azul caneta, na bandeira da Beija-Flor. E ele encomenda ao Neguinho da Beija-Flor um samba exaltação para a Beija-Flor, porque a Beija-Flor não tinha um samba que a exaltasse. o Neguinho faz em 20 minutos o samba que a gente conhece, só que o Neguinho fez o samba todo no masculino, porque os mais antigos, inclusive o próprio patrono Anísio Abrão Davi até hoje chama de o Beija-Flor por causa do bloco, que era um bloco na origem, lá no fim dos anos 40 do século passado. O Neguinho mostra a música para o João, o João diz assim, não, Neguinho, mas é uma escola de samba, é a Beija-Flor. Aí o Neguinho troca o gênero da música inteira, era maravilhoso e soberano, virou maravilhosa e soberana, era deus da passarela, virou deusa da passarela. E aí o João faz um ensaio de emergência, um ensaio inesperado, vai em Lópolis inteira para a quadra e passa três horas cantando esse samba exaltação e é um samba dos mais conhecidos, até hoje, um dos grandes sucessos do Neguinho da Beija-Flor. A profundidade do envolvimento do Joãozinho 30 com a festa, com a escola de samba na qual ele estava, ele que, quando foi para a Beija-Flor se mudou para a Nelópolis, foi morar em Nelópolis. Olha a loucura! É, Nelópolis na época era muito distante. E muito distante, muito menor, tudo. O Aidan, você acha que o Joãozinho foi injustiçado no projeto Flor da Manhã? É uma história bem complicada, é uma história que, na minha opinião, ela não teve uma apuração muito profunda, né? eu acho que ali havia problemas, é uma coisa muito delicada você lidar com menores, né? Em situação de vulnerabilidade. Na época que era. É, né? Uma coisa muito delicada. Eu acho que faltou método, acho que o João tem erros ali também, mas é um episódio muito obscuro para você. Eu fiz um esforço grande para conseguir apurar, conversei com gente que participou da investigação na época, e eu não consigo formar um juízo para apontar o dedo e condenar. Do mesmo jeito que não consigo formar juízo para inocentar completamente o João dos equívocos naquele momento. Eu tenho horror a respostas em que eu fico no muro, mas nesse caso não tenho, até pela cautela jornalística, eu não tenho como dizer assim, olha, ele foi o culpado ou ele foi injustiçado, pela minha apuração não dá para dizer. Isso vai estar no seu livro. Esse episódio, eu falo dele nesse livro da Beja Flor que eu já publiquei na coleção Cadernos de Samba, Maravilhosa e Soberana, Histórias da Beja Flor, que é um único livro que existe exclusivo sobre a Beja Flor. Você tem outros em que a Beja Flor aparece em pedaços de livro, mas esse é um livro exclusivo sobre a história da Beja Flor. Eu falo um pouco desse episódio, mergulho nele para tentar esclarecer, mas realmente eu não fiquei contente com o resultado da minha apuração. Só que é muito difícil porque é uma história que também já está muito distante do passado, vários personagens já morreram, então não é tão simples de resolver. O livro que está acontecendo agora é um livro sobre os maiores carnavalescos da história, é um projeto de um amigo querido, o Miguel Pinto Guimarães, que é um arquiteto que é muito empolgado com o carnaval, um raro integrante do outro mundo, da vida carioca, da elite carioca, que se interessou em falar dessa arte, ele é um entusiasta, inclusive está numa parceria na disputa de Samba da Tijuca esse ano, ele está participando lá da disputa de Samba da Tijuca, ele é interessado nesse assunto, e ele decidiu fazer um livro, um livro ilustrado, com os grandes, ele chamou de grandes criadores da história carnavaleja, que são basicamente os grandes nomes, do Fernando Pamplona, o Maxi Lopes, o João, o Laíla, Rosa, Renato, Arlindo, está todo mundo lá, o livro está em produção, são vários autores, não sou o único autor, eu tenho dois capítulos no livro, o capítulo sobre Joãozinho e Trinta e o capítulo sobre o Laíla, e aí o livro que vai ser lançado daqui a pouco, daqui a mais ou menos, sei lá, uns poucos meses. Tá, e vamos aguardar. O Aidan, a nova direção da Liga, com Gabriel Davi, filho do Anísio Ebrahão Davi, da Beija-Flor, ele promoveu muitas mudanças, eu acho mudanças importantíssimas, algumas ainda para avaliação, que é o caso dos três dias, mas tivemos aí o lançamento do enredo, que num formato diferente dos tradicionais, com a proximidade do público ao palco, e numa grande festa, que foi um grande sucesso. como é que se analisa especificamente essa festa do lançamento dos enredos para o Carnaval 2025? Essa festa, muita gente achou que ela era inédita, ela não é inédita, a última vez que aconteceu tem 25 anos, e foi no Canecão, que também as pessoas nem lembram que existiu, o Canecão, a lendária Casa de Shows em Botafogo. O Gabriel, ele teve um dos projetos dele na presidência da Liesa, é movimentar a cidade do samba como equipamento público. A cidade do samba, que você participou da mudança, para lá, da inauguração, portanto, ela é, na minha opinião, criminosamente subutilizada. Tem muito taxista que me leva na cidade do samba e quando eu peço para entrar ali, ele diz assim, mas nunca tinha entrado aqui, que coisa incrível. É um absurdo. motorista de táxi, que conhece a cidade inteira. Então, assim, esse movimento da cidade do samba é um projeto dele. A festa dos enredos embute um outro projeto que é exatamente isso que você citou, que é aquele miolo da cidade do samba ficar para o povo. E aí, pareceu um festival de rock, por exemplo, em que as pessoas se encostam no palco, ficam do lado do palco. As festas anteriores da cidade do samba eram festas fechadas para convidados. Segundo, com mesas, que ficavam ali as pessoas numa coisa meio teatro, enfim, que não é o espírito daquele lugar. Então, eu achei a festa um acerto nesse sentido. Acho que tem ajustes para fazer em relação ao público, porque eu ouvi queixes sobre superlotação, especialmente para quem estava na frente. É verdade. a saída dos componentes dos espetáculos também foi meio complicada, porque a gente tinha que sair por baixo e aí roupa de baiana, por exemplo, aquela roupa grandona era complicada de passar no meio do povo. Então, talvez, só ajustes que você tem que fazer nos próximos eventos. A parte artística da festa, ou seja, as apresentações, eu acho que umas foram melhores do que outras. uma foi melhor que todas as outras, mas que foi uma certa covardia, que foi a da Portela, porque leva o Milton Nascimento, ganhou. Foi uma surpresa. Eu acho que o maior quinto das conquistas da história vai ser se o Milton Nascimento vier aqui também. Eu vou aceitar perder tranquilamente porque é o Milton Nascimento. Então, assim, foi o momento mais emocionante, a apresentação da Portela, com o enredo sobre o Milton Nascimento. As outras apresentações foram muito interessantes porque foram muito diversas, muito diferentes entre si. Então, o todo do show foi muito diversificado. Isso eu achei uma coisa interessante. A apresentação da Vila Isabel, por exemplo, foi uma coisa muito inquietante. Não teve samba, né? Ali, a criação dela foi uma coisa muito impactante. Já a da Beja Flora e a da Mangueira foram muito emocionantes porque falaram muito da coisa da escola, do samba mesmo. Então, assim, e as outras? Da Viradouro, da Grande Rio, da Imperatriz, a Tijuca trazendo rap, muito interessante. Então, assim, esse conjunto ficou muito interessante. como crítica, eu, crítica artística, eu acrescentaria a obrigação das escolas ou começarem ou terminarem com o nome do enredo, o nome, a logo do enredo, até para firmar a marca, né, do enredo, né, o nome e tudo mais, e ter ou no início ou no fim também o samba exaltação da escola para anunciar a entrada da escola. É, porque os sambas de enredo não foram escolhidos ainda. Não foram escolhidos ainda, normal. Então, assim, a Vila Isabel entrar com o Sol da Vila não tem jeito, a Beja Flora entrar com o Deus da Passarela, a Mangueira entrar com a exaltação da Mangueira, isso seria, traria mais identidade à festa. Mas eu estou falando de acertos, né, de ajustes melhores para uma festa que foi um grande acerto, sem dúvida. Eu espero que aconteçam mais eventos da cidade do samba. Ah, mas eu acredito que com essa administração do Gabriel, ele tenha esse olhar para o espaço, né? Eu sempre questionei isso. Sim. Por que não existem cursos, por que não existe visitação, por que os shows foram suspensos, né? Em qualquer lugar do mundo, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, você vai num estúdio da Warner e está tudo ali, está ali a cenografia, está ali o figurino, está ali os sets de filmagem, e você tem um conhecimento de onde é feito a grande... Você torna a festa menos secreta, você joga a luz da festa, se você começa a mostrar essas entranhas, esses bastidores do negócio. E a cidade do samba, as pessoas que se... Eu falo para todo mundo isso, as pessoas que se deslumbram com a Sapucaí é porque não conhecem a cidade do samba. É muito mais interessante do que a Sapucaí. Então, assim, ter eventos ali, a gente tem que começar a pensar em eventos diurnos para que os barracões fiquem abertos, as pessoas visitem ali, enquanto os segredos não estão sendo construídos, as pessoas possam ver aquela estrutura, entender a estrutura, o trabalho que dá para fazer. Por isso que eu acho que é um acerto movimentar a cidade do samba. E necessário, aquilo foi construído com o dinheiro do nosso imposto. Pode ficar fechado o ano inteiro, do jeito que era. É verdade. Vamos esperar agora. É isso aí. Ó, Aidan, nós já estamos encaminhando aqui para o nosso final da entrevista. Eu te agradeço demais. Nossa, um prazer. Foi, assim, muito instrutiva para aquele que não conhece o Carnaval entender mais dessa mecânica, dessa festa tão maravilhosa que é o Carnaval Carioca. Isso mesmo. E aqui no Quintas com Quintais a gente tem sempre uma pergunta que eu me apropriei de uma pergunta, de uma participação do Milton Cunha no meu programa também, que ele fala do Milton Cunha criança. E aí, lógico, eu liguei para o Milton, ele me autorizou a usar esse pensamento dele e eu sempre pergunto o que o Aidan de hoje diria para o Aidan um menino. Quando chegar no Carnaval, vai lá ver. Não fica em casa, não. Não fica em casa, não. Não viaja, não, aí já para o Aidan adolescente. Não viaja, não. Fica em Niterói, vai para o Rio e vai ver o Carnaval. Que ótimo. Eu te agradeço demais. Muito obrigado, um prazer. Este foi o Quintas com Quintais. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal